Música Intercambistas da segunda etapa do programa Mais Médicos desembarcam até a próxima terça-feira em diversas capitais do país. Ao todo, são 2.167 novos profissionais que se somam aos 1.499 que já atuam nas regiões mais carentes do país. Em São Paulo, 25 médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior desembarcaram neste sábado na base aérea em Guarulhos. Até terça, sobe para 276 o número de profissionais que chegam para atuar em municípios paulistanos. Eu pretendo fazer, aportar um pouquinho da minha experiência em Cuba, formada em Cuba, aqui no Brasil. O Brasil merece melhorar sua saúde. Criado em julho deste ano, o Mais Médicos pretende ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde em cidades onde há carência de profissionais. Estou indo para as áreas mais pobres do nosso país. 85% das localidades onde esses médicos estão indo trabalhar, elas têm o IDH abaixo do que a média nacional. Porque o critério de distribuição foi onde tem mais pobres e onde tem mais pessoas que só têm o SUS como alternativa de atendimento. A operação de transporte desses profissionais envolve 11 aeronaves da Força Aérea Brasileira. Com a chegada dos novos médicos, deve aumentar de 5 para 13 milhões o número de brasileiros que são beneficiados pelo programa. Da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, Leonardo Meira. Da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, Leonardo Meira.